Olá pessoal, nós vimos no último bloco, pelo menos a parte histórica da nossa Constituição de 1988 e disse que a gente iria entrar nos princípios fundamentais e esse é o grande objeto de estudo desse bloco, são chamados princípios fundamentais. Mas é importante a gente compreender, pelo menos, como a nossa Constituição é dividida. A nossa Constituição possui um preâmbulo e esse preâmbulo, na verdade, ele não possui força normativa, ele não é uma lei em si, não pode ser considerado como uma lei constitucional em si, é apenas uma carta de intenções. O preâmbulo é considerado apenas como uma carta de intenções, tá certo? Apenas para que a gente possa compreender, vamos ver na tela aí o preâmbulo. De olho na sua tela, olha aí, preste atenção. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam, esse é o nosso preâmbulo, ele não possui força normativa. O preâmbulo, o STF, disse que ele não tem nem relevância jurídica, ele não é norma central da Constituição, ele não possui valor normativo, tá certo? É importante compreender isso sobre o preâmbulo, tá bom? E aí, depois do preâmbulo, nós temos o que nós chamamos de corpo normativo, aí sim, aí é onde começa, de fato, a Constituição Federal e o primeiro assunto da Constituição são justamente os chamados princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais não caem, não caem, despencam em prova de concurso público e tem muitas perguntas sobre os princípios fundamentais, dada a sua importância. Olha, primeiro em saber, quando eu falo em princípios, eu falo em valores, então são os valores da República Federativa do Brasil. E se são os valores da República e também são considerados como fundamentais, eles são os valores primeiros, os principais, os valores fundamentais. Então, quando eu falo princípios fundamentais, eu estou justamente dizendo que são os valores principais da República Federativa do Brasil, está certo? Vejam, quando estamos diante dos princípios fundamentais, nós temos que ter uma visão topográfica desse sistema. Os princípios fundamentais, eles se dividem em quatro artigos, que, claro, cada artigo terá uma função específica. O artigo primeiro, ele vem falando dos fundamentos da República. O artigo segundo, ele fala sobre a separação dos poderes. O artigo terceiro, fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. E o artigo quarto, ele traz os princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Então vejam que essa visão é importantíssima para a boa compreensão do tema. Vamos logo para os chamados fundamentos da República. Vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo primeiro. De olho aí na sua tela. Vamos lá. Comigo, vamos lá. Artigo primeiro, olha o que diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Olha só, os fundamentos quais são? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. O parágrafo único, nós já lembramos, né? Todo poder é a mana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Gente, o primeiro ponto que a gente deve apegar aí é no caput do artigo primeiro, na cabeça mesmo do artigo primeiro, que já vêm algumas referências, né? Aí fala em República Federativa. Quando eu falo em República Federativa, a gente está simplesmente dizendo o seguinte, olha, se eu falo em República Federativa, eu estou trazendo aí a formatação do próprio Estado. já está dizendo, declarando como é a formatação do Estado. Então, a forma do Estado, forma de Estado, olha, F é Federação. A forma de Estado é do tipo Federativo. Nós temos alguns tipos, né? Temos o tipo Unitário, né? Temos também a Confederação. Quando eu falo em Federação, eu estou dizendo que existe uma distribuição política administrativa entre outros entes. Existe o ente central e existe outros entes que possuem distribuição política, administrativa e até mesmo financeira. É a chamada autonomia FAP. Financeira, administrativa e política. Financeira porque tem seus próprios recursos. Administrativa porque eles mesmo se gerenciam. E política porque podem eleger seus próprios representantes. Veja que não é o presidente da República, quem coloca um governador é o próprio povo que mora ali naquela região. Tá certo, gente? Então vejam que o nosso tipo é um tipo federativo. Mas existe outro tipo. O tipo da União, na verdade, não da União, mas sim do poder unitário, o Estado unitário. O Estado unitário é onde o poder central, só existe o poder central. os outros, que a gente não pode chamar entes, mas as outras descentralizações são apenas administrativas. Tá certo? É apenas de forma administrativa. E aí, claro, além da forma de Estado, nós temos também, já claro aí, o sistema de governo. E aí você utiliza a palavra SI, né? O SI, o único, a única palavra que dá SI é presidencialismo. Então, presidencialismo é justamente o nosso sistema de governo. E a forma de governo, você bota o FO com o G-O, fogo, fogo na República, aí vem a República, tá certo? Então, só pra você, só uma dicasinha rápida, pra você decorar aí, é, esses, é, essas diferenças entre forma de Estado, bota o FE, federação, sistema de governo, SI, presidencialismo. Qual é a diferença, Rony, entre o presidencialismo e o parlamentarismo? No presidencialismo, uma pessoa só, uma única pessoa, ela é quem vai chefiar o Estado e chefiar o governo. Então, tanto ele vai ser chefe de Estado, ou seja, representar a República fora, quanto ele vai ser chefe de governo, vai representar o Estado internamente. Tá certo? É diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo, você tem duas figuras, duas pessoas. Um que é o chefe do Estado, pode ser o presidente da República ou o monarca, e o outro que é o primeiro-ministro, que vai ser justamente aquele que vai administrar aqui o Estado de forma interna. Tá certo? Então, vejam que a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo tá justamente nessa situação de adoção no que se refere a uma ou duas pessoas dividindo aí as funções de chefe de governo e chefe de Estado. E pra finalizar, nós temos a forma de governo. Quando eu falo em forma de governo, a forma de governo ou será república ou será monarquia. Quando eu estou diante de uma monarquia, a monarquia, ela é hereditária e vitalícia. Veja, por que é hereditária? Hereditária é porque o poder vai se passar de pai pra filho. E por que é vitalícia? Porque o governante vai até o resto de sua vida. É diferente da república. Na hipótese da república, nós temos uma hipótese específica em que haverá, primeiro, eletividade. Na república, a república, ela é eletiva. Quem vai escolher é o povo governante. E, além disso, é temporária. Também alguns colocam a responsabilidade como um traço fundamental na república. A responsabilidade do governante. O governante podendo ser responsabilizado. Tá certo, gente? Então, um grande cuidado aí nesse ponto, né? Lembrando ainda que em relação ao regime político, o Brasil adotou aí o regime político democrático. Vivemos sob uma democracia. tá bom? Então, fechando esse ponto, vejamos todos os fundamentos da república federativa do Brasil. Quais são os fundamentos da república federativa do Brasil? Quais são? São cinco. Só se diva plu. É isso mesmo. De olho aí na sua tela, veja aí. Quais são os fundamentos? Só se diva plu. Soberania. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político. Vamos de um a um, para não perder os conceitos. Quando eu falo em soberania, eu estou dizendo que o país, ele, se autogoverna na esfera internacional. Então, isso é soberania. E a soberania em si, hoje, ela não tem mais um conceito absoluto como era de antes. Hoje, o conceito de soberania é um conceito relativo. Por quê? Porque a ONU, por exemplo, pode intervir em um país. Então, o conceito de soberania hoje é considerado um conceito relativo. Quando eu falo em cidadania, que é o segundo fundamento do artigo primeiro, quando eu falo em cidadania, eu estou dizendo que cidadania é, em si, a possibilidade de participação do povo nas decisões políticas de um Estado. Então, quando eu falo em cidadania, eu falo justamente na atribuição política de uma pessoa. É a chamada capacidade eleitoral ativa. Quem possui capacidade eleitoral ativa, possui cidadania. Existem dois requisitos para a cidadania. Primeiro, a sua nacionalidade. A nacionalidade é imprescindível. E depois, a capacidade eleitoral ativa. A possibilidade ou o fato de você já estar alistado. Tá certo, gente? Então, cidadania é uma qualificação, uma qualidade de quem já pode participar da vida política de um país. Isso é cidadania. Dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio internacional que, na verdade, você pode atribuir à dignidade da pessoa humana como um direito fundamental que vem sendo perpetrado nos Estados pós Segunda Guerra Mundial, em decorrência do que ocorreu na Alemanha, né? O holocausto que foi perpetrado pelo Estado alemão. E viu-se que não se bastava garantir a legalidade. Não se bastava, o princípio da legalidade não era suficiente para proteger as pessoas. Se viu a necessidade de se garantir um direito mínimo existencial à dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu falo de direitos que são mínimos para a composição humana. Tá certo? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando eu falo em valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, eu estou simplesmente dizendo que o Estado, ele possibilita que qualquer pessoa trabalhe com o que achar mais conveniente. E a livre iniciativa você vai fazer por livre vontade. Tá bom? Por último, o pluralismo político. E aí um cuidado especial no que se refere ao pluralismo político por uma razão específica. Quando eu falo em pluralismo político, eu estou justamente dizendo que no Brasil, claro, porque a gente está falando sobre a República Federativa do Brasil, os fundamentos da República Federativa do Brasil, eu estou dizendo que no Brasil é possível várias ideologias políticas. Inclusive, a pessoa escolher não ter nenhuma ideologia política. Não confundir o pluralismo político com o pluripartidarismo. O pluripartidarismo é a necessidade de se ter mais de um partido político, tá certo? Mais de dois, na verdade, né? Mais de dois partidos políticos. Agora, o pluralismo político é quanto à ideologia. você ter ideologia política ou não? Isso é pluralismo político, tá certo? E aí vamos para o artigo segundo. O artigo segundo é importantíssimo, que trata dos poderes. Vamos lá? De olho na sua tela aí. São poderes da União Independentes e Harmônicos. Claro, poder legislativo, o poder executivo, e o poder judiciário. Esses poderes aí, na sua tela, observe, na sua tela, esses poderes são poderes da União. Então vejam. Vejam na sua tela aí que aí tem três situações específicas. O surgimento da separação dos poderes, que é importante, né? Pra gente compreender esse tema. A atribuição de funções típicas e atípicas dos poderes e os freios e contrapesos. Volta pra mim pra explicar. Peraí, presta atenção que eu vou explicar isso aqui direitinho. Primeiro, essa separação dos poderes veio desde Montesquieu. Claro que a ideia não foi dele. Ele apenas pegou essa ideia que já veio de Aristóteles, né? Aristóteles já falava que não seria de bom grado que o poder ficasse nas mãos de uma só pessoa. John Locke, na Inglaterra, também falou sobre isso, mas John Locke só colocou o poder legislativo e o poder executivo, deixando de lado o poder judiciário. Mas foi Montesquieu quem sintetizou e atribuiu a necessidade de distribuição de funções. Olha, vamos colocar três funções básicas. A função administrativa, a função da criação de leis e a função de se julgar os casos concretos, os conflitos de interesse existentes em uma sociedade. Então, essa tripartição de poderes foi uma tripartição sistematizada por Montesquieu. E por essa razão você tem aí as chamadas funções típicas e as chamadas funções atípicas. O que são as funções típicas? Função típica são aquelas funções que são destinadas especificamente para aquele poder. Já as funções atípicas, elas existem para que haja a harmonia. Vamos dar um exemplo? Qual é a função típica do poder judiciário? É julgar os conflitos de interesse. Mas quando o judiciário vai fazer um concurso público, ela não está resolvendo os conflitos de interesse. Não está. Ela vai estar administrando. E o poder judiciário pode fazer concurso público? Pode. Você imagine se o poder judiciário, para fazer concurso, precisasse pedir ao poder executivo. Imagine o problema que a gente ia ter. Por essa razão, existem as chamadas funções típicas e atípicas, para justamente haver o que os americanos chamavam de checks and balances, ou seja, os freios e os contrapesos, para haver a harmonia, tá certo? Então existem justamente as funções típicas e atípicas para haver a harmonia. Agora, tanto as funções típicas quanto as atípicas devem estar devidamente colocadas na Constituição Federal. Tá bom, gente? Então, artigo 2º é importante saber compreender. Artigo 3º, ainda dentro dos princípios fundamentais. O artigo 3º, de olho na sua tela, vamos lá, vamos embora. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2º, garantir o desenvolvimento nacional. 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Gente, esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. Vejam que os objetivos é um olhar para o futuro. Vejam que o artigo 3º, que a gente viu, são normas de eficácia limitada por serem normas programáticas, tá certo? Elas olham para o futuro. Vejam, vamos lá, preste atenção. Como é que eu vou decorar isso, senhor Hanes? Tem uma regrinha. Bizu, de olho aí na sua tela. Vamos para o Bizu, vamos lá. Olha o Bizu aí. Com Gapro R. Quais são os objetivos? Com? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Gá, garantir o desenvolvimento nacional. Pró, promover o bem de todos. Er, erradicar a pobreza e a marginalização. Ré, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vejam que o artigo 3º, ele retrata um objetivo. Um não. Vários objetivos. Para decorar com Gapro R. Tá certo? Cuidado para não confundir, viu, gente? Que na sua prova vai vir o seguinte. Na sua prova vai vir a seguinte pergunta. Dignidade da pessoa humana é um objetivo da República Federativa do Brasil? Viu? Opa! Sabe que não. Só se divaplu. O de é o quê? Fundamentos. Eu ouvi daqui. Muito bem, é isso aí. É isso aí mesmo. Só se divaplu. São os fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí você vai saber que isso aí são os fundamentos. Tá certo, gente? Os objetivos. CO-GA-PRO-R. Ok? Vamos para o artigo 4º, que são os princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Dê o olho aí na sua tela. Vamos lá? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro princípio. Independência nacional. Segundo. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Aí vem um parágrafo único, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então vejam gente, observem, prestem atenção nesse ponto aí que trata de princípios nas relações internacionais. Aí vamos lá, o primeiro, a independência nacional. O Brasil, ele prima porque cada país seja independente, tá certo? Outra. E um dos mais importantes está no inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Nós vamos estudar, ainda especificamente, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, mas desde já eu posso deixar a dica. Quando eu falo em direitos humanos e direitos fundamentais, os dois possuem o mesmo conceito. Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais são direitos que, na verdade, eles, primeiro, limitam a atuação do poder do Estado. Depois, além de limitar a atuação do poder do Estado, reconhecem e consagram o princípio da igualdade. E, por fim, eles prestigiam a dignidade da pessoa humana. Então vejam que quando eu falo em direitos humanos e direitos fundamentais, eles possuem esse mesmo conceito. Mas a diferença entre os dois está no âmbito de incidência. Enquanto os direitos fundamentais, o âmbito de incidência é interno, os direitos humanos, o âmbito de incidência, ele é internacional. Por essa razão que, no âmbito internacional, o Brasil, ele prima pela prevalência dos direitos humanos, os direitos humanos reconhecidos, tá certo, gente? O inciso 3 fala na autodeterminação dos povos, o 4 fala na não intervenção, o Brasil não intervir no outro país, o 5 fala em igualdade entre os Estados, claro, cada Estado possui um voto igualitário, sobretudo quando a gente está diante, por exemplo, de organizações internacionais, né? Cada país deve possuir um voto só, tá bom? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, tudo isso, gente, está dentro dos chamados princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, Johannes, é muita coisa pra decorar. Já dá pra ter uma noção, né, do que são os princípios no âmbito internacional. Já dá pra ter uma noção. Pela própria leitura, a gente já dá pra ter uma noção. Mas existe uma regrinha, existe um facilitador. De olho na sua tela, vamos lá? De olho na sua tela. Decora piscinão, é isso aí. O D, defesa da paz. O CO, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O R, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O A, autodeterminação dos povos. O P, prevalência dos direitos humanos. O I, independência nacional. O S, solução pacífica dos conflitos. O C, concessão de asilo político. O I, igualdade entre os estados. E não, não intervenção. Pronto. Decora piscinão. Aí você decorou o artigo 4º. Tá bom, gente? É muito frequente, em prova de concurso público, vir uma pergunta justamente sobre os princípios fundamentais. Você tem que lembrar que os princípios fundamentais é um composto de... São quatro, né? São quatro. Fundamentos, separação dos poderes, objetivos e, para finalizar, os princípios nas relações internacionais. Tá certo, gente? Assim a gente finaliza esta aula e, no próximo bloco, nós iremos trazer aí algumas questões de concurso público. Fique comigo aí. E aí, vamos para a questão. Até daqui a pouco. E aí, vamos para a questão.